E gente, ele já tá ali, o bebê de amarelo. Jesus! Vamos chegar pertinho dele pra conhecer. Oi! Ai gente, mas ele é muito fofinho! Que gracinha! Se bem que tem olhos profundos, né? Vamos lá. Ok. Que barulho foi esse, bebê? Toma, mamãe! Gostei? Que delícia! Que achamos o banheiro! Fica aqui. Sim, esse... O bebê sobeu! Cadê o bebê? Meu filho, como é que você foi parar aí? Você saiu correndo? Pelo amor de Deus, volta aqui. Ai, começou a chorar essa criança insuportável. Tem que trocar a criança. Eu tô indo. Eu já vou! Saco! Já tô indo! Chato! O bom é que a gente já fez isso várias vezes e a gente já tá acostumado. Então assim que é bom, que é a tranquilidade. Gente, a criança tá indo pra cama sozinha! É que bom, não precisa mais de badar, né? Que a criança consegue flutuar aí sozinha. Ela precisa do Ted. O Ted não tá aqui. Quem tá aqui é esse bicho aqui que não é o Ted. É o guaxinim. Cabeleira Leila. Cabelos, unhas e... Alô! Oi! Eu espero que as coisas estejam indo bem. Eu estou presa no trânsito e vou chegar... Ai! Esse é o alarme de incêndio? É! Ai, meu Deus! A cozinha tá pegando fogo! Meu Jesus! Vai, apaga! Apaga! Apaga, apaga! Apaga! Ai, solta esse bicho! O que ele pegou aqui? Gente, a minha cozinha pegou fogo. Eu tô assustadíssimo! Ai, meu Deus! Eu não tô dormindo! Garoto, sai daí! Vai pra cama! Vai dormir, capetinha! Vai dormir! Ui! Tindão! Ui, foi embora!